Bom dia, bom dia meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal, mostrando pra vocês aí ó o Morro da Gata, galera, olha que paisagem linda, maravilhosa dá pra sentir até aqui a altitude da onde eu estou com o meu amigo Ita aqui, filho de Zé Piauí, nessa subida, nesse morro aqui, subindo o Morro da Gata ainda não terminamos de subir, viu? E aqui vai meu forte abraço pra todos vocês, inclusive pra uma pessoa que falou que eu não tinha coragem de vir aqui é você, velho, velho, você é boca aberta, eu estou aqui, viu? e você fica quietinho aí, velho falou que eu não vim, olha aí, olha galera, olha olha a neve aí como tá bonito pensa aí, chegando aqui na fazenda aqui do meu amigo tamo junto, viu galera, aquele forte abraço pra todos e bom final de semana, tamo junto, tamo junto, galerinha olha a paisagem que linda, olha a coisa linda quer dar um salve aí pra rapaziada? salve pra você aí, dá um joinha aí, dá um like aí pra vocês aí pra gostar meu amigo aí, viu? aí sim, meu amigão ali, ó, tamo fazendo essa caminhada nesse lugar bonito esse ar puro, essa coisa gostosa que é a natureza, galera só com, sem poluição, sabe? só com os pássaros aqui, esse ar puro e gostoso o lazer é gostoso e tamo junto, fique todos com Deus aquele abraço, deixa aquele super like pra ajudar o canal aí faz favor seja um patrocinador do canal, de alguma forma um abraço, fique todos com Deus oi? é, tá difícil ver carro aqui, né? aí, tá difícil ver carro porque é longe demais nós tamo longe da da civilização, nós tamo longe da pista viu? da estrada é, olha galera, que coisa gostosa fique todos com Deus tamo junto então, vamos lá